Fala, Techer! Hoje eu vou te apresentar o Clone Wars, que é uma listagem de aplicações de código aberto que são clones de produtos que já fazem sucesso no mercado. Imagina que você, ou imagine, que você quer criar o seu próprio iFood. Aqui no Clone Wars, você vai encontrar uma aplicação que é um clone do iFood que você pode baixar e usar no seu próprio servidor ou aí na sua própria empresa. O legal do Clone Wars é que ele apresenta mais de 100 aplicações de código aberto que são clones de produtos famosos. Então aqui você vai encontrar aplicações para criar um iFood, para criar um Uber, para criar uma Prime Video da Amazon, para criar o seu próprio Firebase ou tantos outros que existem por aí. O legal é que o Clone Wars é atualizado diariamente. Então sempre você vai encontrar aplicações de código aberto que são baseadas ou também são clones de algo que já existe. A ideia do Clone Wars é ser uma listagem que é sempre atualizada, como eu falei, mas que disponibiliza de forma simples e rápida aplicações que você pode baixar e usar para criar a sua própria empresa ou seu empreendimento digital. E o legal é que no Clone Wars até mesmo, programadores e programadoras que estão iniciando agora podem baixar estas aplicações e estudar o código para ver como tudo foi feito. Então é super legal, é super bacana e é por isso que eu trouxe o Clone Wars aqui hoje no TechZoom, neste TechCast, para você, meu amigo e minha amiga Techer. E esse aqui é o site Clone Wars. É aqui que você vai encontrar mais de 100 aplicações de código aberto que são clones ou baseadas em aplicações famosas, em produtos famosos que estão no mercado. Então você, olha só, você tem aqui uma aplicação que é igual o Airbnb, então você pode criar um appzinho aí ou um aplicativo para você alugar quartos, alugar casas, enfim, igual o Airbnb funciona. E o bacana, olha só, que tem o link aqui para o GitHub, onde está o código fonte da aplicação e também quais tecnologias foram utilizadas. Nesse caso é o React e o Firebase. E aqui você encontra, olha só, o código fonte e como você pode usar e instalar ele no seu próprio servidor. Então é legal que você, além de ver a aplicação aqui no Clone Wars, você também acesse o GitHub daquela app que você quer usar, que você quer conhecer, e veja a documentação de como realizar a instalação. Mas o legal é que tudo está lá de um jeito fácil e simples para você também poder rodar aí no seu servidor ou em localhost. Tem mais coisa aqui, como eu falei, são mais de 100 scripts, mais de 100 apps de código aberto que você pode ver como foi feito e também criar o seu próprio produto baseado neste outro que já é famoso. Lógico, meu amigo, que isso aqui não é para você simplesmente chegar e criar o seu próprio iFood e chamar ele de iFood. É só para você se basear, ver como foi feito e de repente criar algo novo. Porque não é legal você copiar algo que já exista. Porque mesmo assim, mesmo se você copiar, está tudo pronto aqui, você vai e copia. A chance disso dar 100% errado é muito grande, porque você tem que inovar. Então é legal você conhecer o software, ver como ele funciona, mas ter ideias novas vai ser o diferencial da sua empresa, da sua startup, do seu empreendimento. Então pensa bem nisso, tá? Não vá só copiar, clonar algo, porque lá no final vai ser só mais um igual e não vai fazer sucesso nenhum. Então aqui você encontra até a encurtadora, olha só que bacana, feito em PHP e MySQL igual o Bitly. E mais uma vez você vai aqui para o repositório e aqui ele te mostra como você realiza a instalação dele, a instalação da aplicação. Tem um, olha, clone do Discord, você pode criar o seu próprio Discord, o seu Disney Plus. Olha que legal, cara, isso é sensacional. E usa React Native, isso é bacana, hein? Você pode criar o seu Evernote, o seu próprio Facebook, o Gmail, o Google Analytics, enfim. São milhares de aplicações clones de código aberto que você pode usar para criar o seu próprio app ou para se basear e criar a sua própria empresa. Muito show de bola, hein, Tecker? Olha só quanta aplicação bacana de código aberto que você pode baixar e instalar no seu próprio servidor. Agora é o seguinte, se você quiser ver eu instalando e até rodando alguma destas aplicações e mostrar para vocês como realizar esta instalação e configuração, deixa aí nos comentários. Porque aquela que receber mais votos, for mais comentada, eu posso fazer um vídeo mostrando como realizar a instalação. E como eu falei, são mais de 100 scripts. Então, sei lá, fala aquele que você quer ver como instalar, como configurar e deixa aí nos comentários. Se mais pessoas forem lá e comentarem também sobre isso, derem o joinha, o coraçãozinho, enfim, curtirem a sua ideia de aplicação que merece uma continuação, eu vou fazer. Então, ó, comenta bastante aí qual destes clones fazem mais sucesso para poder ter um vídeo especial aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Foco, foco, foco no Siloto. Foco no Siloto, aê! Mobilete do Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Anda assim de mobilete. E aí